Duas mulheres. Vamos ouvir a delegada Viviane. Então, realmente foi um crime extremamente complexo de se investigar. Nós tínhamos o corpo de duas mulheres que foi encontrado sem vida em um carro e não tínhamos mais nada. De início se cogitou a autoria ter sido do ex-marido da senhora Graça. Aí verificamos, os advogados compareceram, disseram que ele não estava na cidade. Fizeram alguns pedidos para ser levantado, mostraram por A mais B que ele não estava mesmo aqui. Ele não foi o executor desse crime porque ele realmente não estava em São Luís no fim de semana, nos dias que antecederam e nos dias posteriores nem no dia do crime. Tem imagem dele em estabelecimentos comerciais na cidade de Imperatriz. Então, realmente a gente viu que ele não estava lá e não teria como ser o executor do crime. Continuamos a investigação, mas ainda assim não descartamos a possibilidade dele ser o mandante. Continuamos a investigação, começamos a analisar minuciosamente as imagens de câmeras de vida monitoramento, de casas vizinhas. Conseguimos uma imagem de uma pessoa, um homem, saindo da casa das vítimas. Por volta de meio-dia do sábado, dia 6, ele saiu da casa com uma bolsinha, tipo maletinha de viagem, uma bolsa de ferramenta, uma maletinha de ferramenta, e com uma imagem que parecia ser um celular grande e um bolso. Entramos em contato com a família, perguntamos qual era o modelo do celular, disseram que era um iPhone grande, o celular da graça. Então, a gente já imaginou que ele tinha ali subtraído o celular. Continuamos a investigação, conseguimos identificar que tinha uma pessoa utilizando um celular com as mesmas características do celular da vítima lá no bairro da Divinéia. Dirigenciamos até o bairro da Divinéia, chegamos até uma loja de conserto de celular e verificamos que ali teve uma negociação entre um homem, com as mesmas características que a gente viu na imagem, e o rapaz que estaria usando o celular, que até então a gente não sabia quem era. Conseguimos chegar a esse rapaz e ele nos contou quem vendeu, onde ele estava. E aí, de acordo com as características que ele falou, nós conseguimos a imagem do local onde eles conversaram, o rapaz que vendeu o celular e esse que comprou, e verificamos que a imagem era muito parecida com a imagem do homem que a gente viu saindo da casa da vítima. De posse dessas informações, a gente tinha a imagem, mas não tinha a identificação. A gente pediu ajuda para a Polícia Militar, o DIAI, o pessoal do DIAI, GSA, e eles conseguiram a qualificação desse indivíduo. Foto, qualificação, tudo. E diante dessas informações, nós representamos pela prisão temporária dele e foi cumprida essa prisão na terça-feira, dia 16. Dia 16, nós temos cumprimento. Nessa oportunidade, nós o encaminhamos ao Instituto de Genética Forense para coletar material genético, para ser feito confronto genético entre o material dele e os vestígios coletados na cena do crime, no dia em que os corpos foram achados. Que, inclusive, a gente já tem o informe, ainda não temos o laudo oficial, mas a gente já sabe que o confronto deu positivo. Então, a autoria, a execução do crime já está plenamente demonstrada, identificada e contrarrada. Esse cidadão, inclusive, já está preso e confessou. Confessou a autoria do delito e confessou também que fez a mando de uma outra pessoa, que foi, no caso, o ex-marido. E é exatamente quem tinha, entre asso, motivos. É a pessoa que estava tendo com a vítima contenda judicial. Essa vítima, recentemente, já tinha sido beneficiada com uma decisão judicial que dava a posse exclusiva de uma das empresas. Tinha também ganho na justiça, a posse de um terreno no interior. Não temos ainda a confirmação, mas temos informes de que esse terreno é muito valioso por, talvez, ter atestado o lugar natural, mas isso a gente não comprovou ainda. O fato é que ela tinha recebido alguns ganhos judiciais. Ainda não estava de posse, mas ela já tinha sido contemplada com decisões judiciais favoráveis a ela. Então, diante desses ganhos que essa vítima teve, esse autor, esse autor intelectual do crime, teria resolvido que ia feitar a vida dela, inclusive a vida da filha, que é a herdeira natural. Então, essa pessoa arquitetou, planejou tudo. Ele fez álibis perfeitos, tem imagens dele, comprando em estabelecimentos. Ele arquitetou aquilo que ele imaginou ser o crime perfeito. Mas ele não contava que a gente ia acabar descobrindo tudo, porque ele não quis só tirar a vida de uma mãe e de uma filha. Ele desafiou a capacidade investigativa da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Mas a Polícia Civil do Estado do Maranhão não descansou e não vai descansar enquanto não identificar todos os outros envolvidos, se é que tem. Nós vamos continuar. Esse aqui é um resultado parcial das investigações. Se ainda tiverem outras pessoas envolvidas nesse assassinato, vão ser identificadas e a gente vai passar o resultado para vocês. O autor, o executor do fato, contou com riqueza de detalhes, como tudo se deu. Ele foi contratado para matar essas vítimas por asfixia e depois tocar fogo nos corpos para evitar vestígios de que houve um assassinato. A ele foram dadas duas opções. Ou ele colocava os corpos no carro e tocava fogo no carro, ou ele deixava os corpos na cozinha, levava uma vela para acender, deixava o gás ligado para que com isso causasse um incêndio. Por quê? Causando um incêndio na cabeça da pessoa que mandou, os corpos queimados iriam encobrir qualquer vertígio de que ali tinha acontecido um assassinato. Só que a coisa não saiu do jeito que o contratante quis, ele não teve coragem, ele chegou a colocar os corpos no carro, ele chegou a cobrir os corpos com lençóis para facilitar o incêndio quando ele fosse tocar fogo, mas acabou não tendo coragem de concluir essa parte do combinado porque ficou com medo de chamar a atenção e ele ser pego. Então, realmente estamos diante de um caso assim que eu não tenho nem palavras, um crime mesmo horrível, além de feminicídio. Por que é feminicídio? Porque foi oriundo de uma violência doméstica, já que o autor do fato é ex-marido da vítima. E assim, o feminicídio é uma qualificadora objetiva, segundo o entendimento do STJ, a parte da violência doméstica é uma qualificadora objetiva, então, independente do que levou ele a cometer esse assassinato, é considerado violência doméstica, então, por isso, é considerado feminicídio, certo? E o mandante? O mandante já está preso, já ia esquecendo esse detalhe, o mandante, quando a gente teve essas informações, essa confissão, imediatamente foi representada pela prisão do mandante, e a juíza da central de inquéritos deferiu, expediu o competente mandado, e esse mandado foi cumprido esse fim de semana, no sábado, na cidade de Imperatriz, pela equipe da DHTT, que funciona lá, comandada pelo delegado Prachísperes. E essa semana ele vai ser recambiado aqui para São Luís, para ser interrogado, e a gente continuar as investigações aqui. Ele não foi interrogado ainda, na Imperatriz só foi cumprida a prisão, a gente ainda vai fazer o recambiamento para poder ele ser interrogado aqui, ser interrogado no departamento de feminicídio, e aí, após isso, a gente pode dar mais atualizações. 5 mil reais, detalhe importante, 5 mil reais. Ele foi contratado, inicialmente queriam pagar a quantia de 3 mil reais para ele, e ele não aceitou, depois de várias abordagens, ele acabou sabendo pelo valor de 5 mil reais. O mandante já tinha passagem, porque na primeira vez foi ventilado, que a vítima já teria... Não, o mandante tinha apenas mesmo questão judicial na área civil mesmo. Não tinha, não. Não, não, oficialmente não. E esse celular que o autor saiu é de uma delas? Sim, de uma delas. Isso foi fundamental para... Foi porque a gente conseguiu identificar quem naquela região... Ah, um detalhe importante que eu esqueci de citar. Esse rapaz que saiu da casa, que é o executor, ele trabalhava na obra do lado que dividiu o muro da vítima com o muro do terreno vizinho. Então, a gente viu que a maioria dos pedreiros trabalhavam naquela área ali da Divinéia. Então, a gente correu e fez um trabalho de formiguinha lá dentro da Divinéia, até que a gente conseguiu identificar uma pessoa que tinha adquirido recentemente um celular com as mesmas características. E aí, conseguimos identificar essa pessoa, tomamos o depoimento dessa pessoa, e ele informou de quem ele tinha comprado. Aí, a gente conseguiu chegar no executor. Então, ele trabalhava na obra. Trabalhava na obra, justamente. Isso, isso. Trabalhava na obra. Ele falou isso, mas não aconteceu, não é? É, mas não... Então, deixa eu contar mais esses detalhes aqui para vocês. Ele chegou na casa, pulou o muro vizinho. Eles costumavam entrar na obra pulando o muro do Ibama. O vizinho da casa do meio é muro com muro com o Ibama. Ele pulou, em volta das 7h23, entrou na casa das vítimas. Era costume eles passarem pelo portão da vítima carregando material de construção. Então, ele... Por isso que não teve arrombamento, porque ele já tinha acesso à casa dela. Muitas vezes, ele já pediu água para ela. Todos eles, todos os pedreiros. Inclusive, ela parecia que tinha uma certa afeição por ele, porque ela já deu ventilador para ele, micro-ondas, liquidificador. Então, era uma pessoa que estava trabalhando há um certo tempo nessa obra, que tinha começado desde abril, e já tinha um certo acesso à casa dessa vítima. Então, era comum que eles pedissem para ela abrir o portão. Então, quando ele pulou o muro que chegou na casa dela, ele bateu e pediu, Dona Graça, abre o portão para mim, por favor. Quando ela entrou na casa para buscar a chave, ele já amordaçou. Quando ele terminou, a filha se aproximou. Ele pegou e amarrou a filha também. Nesse momento que ele terminou de amarrar a mãe e filha, ele escutou uma zoada na obra, porque ele achava que não ia ter ninguém na obra nesse dia, porque realmente não era para ter ninguém. Ele escutou uma zoada e resolveu deixá-las lá amarradas e desceu para verificar o momento em que a pessoa que estava na obra ia sair. Aí, ele deixou a Graça, ele levou a Graça amarrada para o banheiro do quarto dela e deixou a Talita amarrada na sala. Quando ele verificou que a pessoa que estava na obra saiu, ele foi até a Graça, estrangulou e levou ela já morta para o carro. Desceu com ela, arrastou as escadas e levou para o carro, porque a intenção dele era tocar fogo no carro. Depois que ele deixou a Graça morta dentro do carro, ele subiu, pegou a Talita ainda viva, desceu com ela viva, a colocou no carro viva e ali ele a asfixiou. Eu perguntei a ele, já que ele disse que ela não esboçou reação, já que ela não esboçou reação, por que ele torturou? Por que tinha tanta tanta lesão incisa na cabeça dela, inclusive um afundamento de crânio? Ele disse que é porque ela estava demorando a morrer. É muito triste isso. Ela estava demorando a morrer, ele já estava ficando nervoso e ele resolveu, ele estava tentando asfixiá-la com um pano, uma fronha, que ele tinha pego lá em cima e ela estava demorando a morrer e ele resolveu dar umas pancadas com uma viga de ferro. São as unhas dela quebradas? É, é possível que antes dele amarrar, ela tenha tentado se defender e não conseguiu. Ele amarrou braços, amarrou pernas, né? E aí foi fundamental, porque justamente nas unhas dela tinha o DNA dele, foi confirmado que tem o DNA dele, entendeu? Obrigada, e assim, com base no depoimento do executor, desde o início do ano, era matar as duas ou só? O plano era matar as duas. Era matar as duas e tocar fogo com as duas dentro, ou no carro, ou deixar o gás ligado para provocar um incêndio. Gente, vocês ouviram aí, a entrevista foi longa da delegada Viviane Fontenelle, mas foi bem esclarecedora, só para vocês terem uma ideia do tamanho da ganância de uma criatura. O tamanho da ganância de uma criatura e o tamanho da ignorância do outro, do que matou, por causa de 5 mil reais. Aí eu perguntei, delegada, e o empresário pagou os 5 mil? Pagou. Ele recebeu os 5 mil reais, pagou uma dívida de tráfico que ele tinha e o restante, ele comprou mais droga, mais droga, porque ele estava sendo ameaçado de morte também por conta dessa dívida que ele tinha com os traficantes. Então, ele pegou os 5 mil, pagou a dívida, o restante ficou e comprou mais drogas. E o empresário, o ex-marido, foi preso em Peratriz, deverá ser recambiado ainda hoje, daqui para amanhã, vai ser ouvido, meus amigos. E não resta outra coisa para ele, apodrecer na cadeia, porque o que ele fez é triste demais. Mandou matar a ex-mulher dele e a filha adotiva, a filha não era dele, só da mulher. Só da mulher. Com requinte de crueldade, com tortura e tudo mais. É muito triste a situação dessas.